Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars aqui pro canal, rapaziada Chegamos aqui a mais um final de temporada de troféus Infelizmente, mano, eu acho que eu não vou conseguir chegar nos 23 mil Talvez se eu jogue bastante aí nessas últimas horas eu consiga, que era o meu objetivo pra essa temporada Mas vamos ver, vamos ver, olha só Faltam somente 7 horas e 48 minutos pra acabar a liga de troféus E se eu chegar em 23 mil eu ganho uma mega caixa Mas comenta aí, mano, comenta aí nos comentários, óbvio, quantos troféus você conseguiu chegar nessa temporada E se é o seu novo recorde de troféus ou não, tá? Eu quero ver todo mundo comentando, tá? O meu, ou vai ser 22,875 ou até 23 mil, mano Vai ser por aí, por essa faixa de troféus Eu acho que a última Brawler que eu vou tentar puxar aí pra 625 vai ser a Ems Vamos jogar com ela, pessoal, quero subir um pouco com essa Brawler Vamos jogar no mapa atual Então, vamos lá, mano, vamos lá Amanhã a gente vai ganhar pontos estelares Tomara que eu consiga chegar aí perto dos 10 mil de novo, né? Que eu acabei gastando algumas pontos estelares nessa temporada Porque eu gastei algumas caixas, né? Que eu tava tentando conseguir ganhar a Amber, né, mano? Acabei ganhando a Amber depois numa caixa grátis do Brawl Pass, né? Mas acontece, né? Agora eu não vou precisar gastar mais Eu vou querer gastar esses pontos estelares com skins, né? Skins raras Então é isso que eu vou fazer, mano O Tick tá bem chato, mano Bem chato mesmo Tá me seguindo sem parar Agora ele parou Boa, agora ele parou Vamos recuperar um pouco de vida E ver se a gente consegue ir longe com a Ems nesse mapa Partiu Quem que tá aqui? Ninguém por enquanto Tem o Eugênio aqui Fica esperto O Tick matou o Brock O Tick tá brabo aqui, mano O Tick tá bravo Tá com pouca vida Ih, acho que a gente consegue aqui um nele agora, hein? Nossa, que isso? Ele já tá com o novo acessório dele, né? O novo acessório Um dos novos acessórios que foi lançado Esse cara já tinha Que ficou com escudo Que ele fica imune, mano Muito louco esse escudo do Tick Vamos ver se a gente consegue surpreender Nossa, que sorte que o Edgar teve Nenhum dos Do spray da Ems atingiu ele, mano Mas tudo bem Consegui aqui um no Eugênio Tamo em quarto pelo menos No mínimo tamo em quarto E tô quase Conseguindo Carregar no Super Isso é ótimo Vamos ver como que continua aqui Olha só o Edgar chegando Se ele pular pra mim vai ser triste Mas eu consegui afastar ele E consegui surpreender muito Ah, agora não Agora não Agora não Nossa, que azar, mano Eu tentei usar todas as armas que eu tinha com a Ems Usei o acessório Usei o Super Mas não foi o suficiente O Edgar acabou vencendo E vai ter um confronto bem Equilibrado Entre dois Edgars Com cinco Cubos de energia Cada um Mas Foi bom pra primeira partida Com a Ems Conseguimos Ficar em terceiro Seis troféus Aí a mais Bora continuar Bora continuar, mano Bora continuar Que tô animado Foi bem nessa partida Eu tava tendo dificuldade De jogar com o Bo Nesse mapa Então acabei trocando Por isso que eu escolhi a Ems Pra subir Na verdade o Brawler meu Que tá mais perto Da minha meta De Brawler De 625 625 troféus Era o Bo Mas eu tava tendo dificuldade Então acabei trocando Pela Ems Aqui Então vamos Vamos lá Vocês estão tendo dificuldade De subir com o Bo Também galera Eu tô achando o Bo Bem difícil Tá meio difícil mesmo Olha só Não sei como Mas eu tô com quatro Cubos de energia Isso é ótimo Temos muito bem posicionado Queria pegar aquelas duas caixas Mas parece que a A Penny aí se adiantou Temos uma Max Nossa a Max já era Aqui Tentei né Fazer com que a Max Perdesse Nossa Olha essa Penny aí Tá quase perdendo Quase Consegui surpreender ela Mano Quase Ficou aí Por muito pouco Ela se salvou Cadê ela Aqui olha só Dois cubos de energia Mas se a gente conseguisse aí Chegamos um pouco mais perto Mas ela tá Se defendendo bem Com os muros Então Tá complicado Que mal Vamos ficar um pouco mais escondida aqui Porque a gente tá na vantagem Afinal Não tem que se expor tanto Temos um Dinamike Aqui na esquerda A Penny Matou outra Penny E agora temos o morteiro dela Eu quero destruir esse morteiro Opa Acertei Ai quase Comecei a fazer um dano bom Olha o Dinamike Esse Dinamike tá forte demais Tá mais forte do que eu Tem seis cubos de energia Cuidado Mano Não esperava que o Dinamike Fosse ter tantos cubos de energia assim Olha só ele se complicando Olha só ele se complicando aí Mano Deu muito bom Deu muito bom E agora tem aqui a Colette Mano Colette pra fazer a final comigo Eu tô com dez cubos Ela tá com quatro Vamos tentar vencer Mano Não posso perder Tô numa vantagem Opa Já tá me dando Vamos focar aqui né Vamos focar aqui Sun Nossa O arremesso da Colette É muito rápido né Não dá tempo nem de desviar Mano Tá ruim aqui a situação Ah o louco O louco Não posso levar muito dano não 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 Boa Venci Magic Mano Foi tenso Era Mano Não foi fácil Enfrentar Colette Sendo AMs Nesse mapa Mas no final Deu bom Mano Sofriu um pouco Mas deu bom tá muito forte também, né? Olha só, nesse começo de partida, já temos duas caixas aqui. Vai ter uma Max atrapalhando. Vamos tentar atrapalhar a Max. Ah, ela conseguiu. Ela conseguiu pegar uma caixa, mas eu pego outra. Eu pego outra. Ih, a Max tá se complicando também. Tem um Rico aqui embaixo. Tá difícil pegar essa caixa aqui, mas agora a gente consegue. Agora a gente consegue. Pegamos aqui, ó. Então... Nossa, eu usei o assessor no susto, mano. Não era pra ter usado, né? Nossa, ele vai conseguir carregar o super. Cuidado aqui, galera. Cuidado aqui. Temos uma Nita. Fiz muito dano na Nita. O Rico talvez finalize ela. Fica com 100 de vida, mano. O urso dela partiu pra cima do Rico. Não! Nossa. Ah, não vou conseguir pegar as caixas, mano. Dei azar aí. Mano, eu tinha que ter conseguido aqui naquela Nita, mas ela tava com 100 de vida e ela se deu melhor, mano. Agora já era. Vou ter que seguir a partida com menos cubo de energia, mas agora começou a morrer um monte de Brawler. Olha só. Max matou a Nita. Temos um Rico aqui. Cuidado com o Rico, mano. Cuidado com o Rico. Acho que eu vou sair de perto desse Rico, mano. Tá complicado, viu? Tá complicado. Vamos ficar um pouco mais safe. O que que tá aqui embaixo? O Barley, mano. O Barley não me viu, né? Ai! Cuidado! Como ele sabia que eu tava aqui, mano? Ai, 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 ai! Não! Morri, mano! Tava jogando bem. Eu consegui aqui o no Barley, mas fiquei em quarto. Tudo bem. Quarto da quatro troféus. Boa, rapaziada. Tamo subindo bem, ó. Nesse push já conseguimos 20. Tamo quase chegando em 22,900. E opa! Subi de patamar. O que? Opa! Aí sim! Direito a Mega Caixa subindo o patamar 40. Aí sim, mano. Vamos abrir essas moedas e abrir essa Mega Caixa pra ver o que vem. Ah, não veio acessório. Não veio poder de estrela. Que pena. Podia ter vindo alguma dessas coisas. Tô precisando aí. Especialmente pros novos Brawlers que eu ganhei. Coronel Ruffs, Amber Man. Eu tô precisando de itens pra eles. Mas vamos continuar subindo aqui. Quem sabe a gente consegue chegar em 550 nesse episódio, né? Nesse episódio. Partiu. Já pegamos duas caixas garantidas aqui. Isso. Opa! Tem um leão aqui. É um leão fake? É um leão fake, né, mano? É um leão fake. Tudo bem. Ah, que chato esse leão fake, mano. Opa! Agora é um leão de verdade. Usei o acessório sem querer. O acessório não providencia cura pra Ams, né? Eu tô enganado. Tem que ficar atento a isso, mano. Eu não sei se providencia cura ou não. Não reparei muito bem. Cuidado com o Watson, mano. O Watson tá esperto. Ele quer essas caixas. Vamos se preparar aqui, ó. Ele sabe que ele não pode pegar essas caixas tranquilo porque a Ams tá muito forte. Opa! Fiz dando bastante em todo mundo. O Edgar pode roxar pra cima de mim. O Watson também, mas me dei mal aí nas caixas, mano. Não consegui pegar muito, não. Infelizmente. E agora o quê? E agora o quê, galera? Temos o Watson partindo pra cima de mim. Ele conseguiu fugir da... Não! Isso! Ele atirou através da parede? Ô, louco! Atirou bem, mano. Ele... Não sei como. Eu já tava na curva. Eu já tava me protegendo atrás do muro e ainda assim o tiro pegou. Beleza, mano. Fazer o quê? Fazer o quê, né? O Watson tá pelão. Vamos pegar agora essas duas caixas. Pelo menos ficamos em positivo, né? Não perdemos troféu. Ficamos em quinto. Isso daqui. Corvo, essas caixas são minhas. Não, bateria! Nossa, a bateria quase me complica. Todo vídeo é a mesma... A mesma história. Carrega... Carrega esse celular, sabe? Não! Nossa! Quase morro pro Bo. Mas o Bo morreu. O Bo morreu. Eu não esperava por essa, mano. Eu achei que ia morrer. Mas quem morreu foi ele. Ô, louco, mano. Tamo vivo ainda. O push continua, mano. O push continua. O Boco tentou surpreender aí. Mas a Ames tá muito boa, mano. A Ames tá jogando bem demais. O que tem aqui? Tem uma Piper. Consegui pegar as caixas. Ah, não. Não, não. Não deixa ela tirar mais uma, não. Ô, louco! Não acredito que eu consegui aqui na Piper, mano. Nossa! Joguei muito agora. Eu tive muita sorte. Uma das duas, mano. Ou as duas também, né? Joguei muito e tive sorte. Porque destruí aquela Piper. Aquela Piper tava me complicando. Mas deu bom. Agora o Spike já era. Porque ele não previa isso. Que eu ia sair do meio do mato. Consegui aí mais uma kill. E essa partida pode ser vitória, hein? Se eu fizer tudo certinho, né? Se eu fizer tudo certinho, por que não? Por que não? Tô com 7 cúbios de energia. Só uma cuidado. Toma cuidado. A EMS causa muito estrago quando ela tá escondida, né, mano? Porque o pessoal não espera. E a fumaça dela é mortal aí. Especialmente com 7 cúbios de energia. Agora que o Eugênio me viu, não faz tanta diferença, né? Então vamos ficar esperto. O Eugênio tá chato aí. E ele tá forte. 4 cúbios também. O que esse Eugênio tá fazendo, mano? Nossa, eu consegui a kill, mano. Eu consegui a kill. Não. Não! Usei o assessor errado. Não merecia. Não merecia vencer, galera. Não merecia. Porque eu usei o assessor errado. Era pra ter vencido aquele primo. O Watson fica com uma vitória fácil, mano. Vacilei demais. Mas passamos dos 550, pelo menos. Sumiu bastante nesse vídeo, mano. Sumiu rapidão. Então tá fácil jogar com a EMS nesse mapa, mano. Se pá que eu consigo, sim, chegar em 23 mil antes de que acabei a liga de troféus. Né? 7 horas eu consigo, mano. Eu consigo ficar jogando bastante pra ser o melhor resultado possível no meu próximo recorde aqui. Que tá sendo perto dos 23 mil. Beleza, rapaziada? Deixa o like se você gostou desse vídeo. Boa sorte aí no último post de troféus de vocês nessa temporada. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E ativa o sininho pra receber notificação quando sair vídeo novo. Tamo junto. Até amanhã. Falou!